Isabel e Oi, fazendo sumas e restas. Seis. Tira. Você tem seis. Tira quatro. Um. Seis. Você tira... Coloca seis. Você tem seis. Vai ser tira quatro. Sobrou quantos pra você? Dois. Olha aqui, ó. Um, dois. Então, são dois. Siete. Siete menos seis. Menos... Se você coloca sete, você tira seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Girou seis. Sobrou quanto? Um. 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 Viva as mares de colores, viva as mares de colores. Viva as mares de colores, viva as mares de colores, viva as mares de colores. Viva as mares de colores, viva as mares de colores. Viva as mares de colores, viva as mares de colores. Viva as mares de colores, viva as mares de colores. Viva as mares de colores, viva as mares de colores. 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 Viva as mares de colores.